Tem gente Nem sair de um erro E entrar em outro pior Medalha de ouro pra mim Campeão de amores ruins Vou parar de fazer Amor com sentimento Pilantra, beija, mais bebe, mais Sofre menos Se depender do meu novo eu Eu vou ver muita gente sofrendo Pilantra, beija, mais bebe, mais Sofre menos Vou parar de fazer Amor com sentimento Pilantra, beija, mais bebe, mais Sofre menos Se depender do meu novo eu Eu vou ver muita gente sofrendo Pilantra, beija, mais bebe, mais Sofre menos Pilantra desse jeito É aquela história, né? Tem gente que sofre tanto na vida Quebra tanto a cara E resolve mudar drasticamente o jeito de ser Teve que virar pilantra Eu dou azar demais Devo ser o melhor Nem sair de um erro E entrar em outro pior Medalha de ouro pra mim Campeão Campeão de amores ruins Vou parar de fazer Amor com sentimento Pilantra, beija, mais bebe, mais Sofre menos Se depender do meu novo eu Eu vou ver muita gente sofrendo Pilantra, beija, mais bebe, mais Sofre menos Vou parar de fazer Amor com sentimento Pilantra, beija, mais bebe, mais Sofre menos Se depender do meu novo eu Eu vou ver muita gente sofrendo Pilantra, beija, mais bebe, mais Sofre menos É o tal do Pilantra É, muito obrigado Oh Oh Que A A A A A A A A